A 25ª Festa Itália está de dar água na boca. Gastronomia típica italiana, o bom vinho, música tradicional, amigos e família. É uma reunião que transmite alegria e simpatia. A festa é muito importante para divulgar a cultura italiana, então temos um monte de gastronomia gostosa, que é a cultura italiana, e macarronada, restaurantes muito bons, lasanha, nhoque, e também o grupo de coral, que apresenta todos o começo da festa. Então é uma delícia prestigiar essa festa, que é a cultura italiana. A festa está maravilhosa, convidamos a todos para que no período noturno, ou então no sábado ao meio-dia, ou no domingo ao meio-dia, nos visitem, que terão sensações fantásticas. A nossa gastronomia está muito boa, os restaurantes ótimos, todos os outros pratos. Nós temos uma carta de vinho que deve ter na faixa de 70 rótulos, e os pratos devem girar em variedade, mais ou menos em 150 tipos diferentes de pratos. Os trajes típicos, a tradição festiva, cultura italiana, agrada em vários fatores e vai além dos pratos fartos de massas, queijos e a polenta. A importância de mostrar essa cultura é porque as pessoas sempre pensam o básico, o italiano, o queijo, o vinho, mas a festa traz muito mais coisas do que só isso. Ela traz, além da gastronomia, que é também uma parte bem forte, mas ela traz as músicas, a dança. O povo italiano é um povo muito caloroso, eles são muito receptivos, muito alegres, e eu acho que essa é a importância realmente de manter a tradição, para o pessoal poder conhecer mais e saber mais da nossa cultura. Uma festa para toda a família se divertir. Para as crianças, tem brinquedos infláveis. Para os apreciadores de história, tem fotos e descrições que contam um pouco sobre os imigrantes italianos do Vale do Itajaí. E Dona Maria Helena trouxe o marido, a filha e os netos para prestigiar essa cultura. Tudo de bom, né? Adoro. Tudo que é de italiano é muito bom. Eu também, minha família, meus pais eram italianos também. A comida, então, nem se fala? Imagina, né? Olha o estilo da pessoa. Desde a primeira edição, a festa Itália acontece na Vila Germânica, e os motivos são diversos para aproveitar o evento. Kaiser, já no início da festa, garantiu a janta, a famosa massa verde. É uma experiência muito legal, né? A gente é muito fã da gastronomia italiana, né? Então, todo ano a gente vem dar uma conferida, ver o que tem de novo, ver algum prato especial aí, e hoje vamos aproveitar também. E se alguém ainda tem dúvida se vai prestigiar a festa, que não seja por falta de convite. E isso, a festa está acontecendo, e ela vai até domingo, dia 22. Espero todos vocês aqui para prestigiar. Venite a festa Itália! A festa Itália! Obrigada! A festa Itália!